E aí? Trazendo hoje um jogo de futebol. Sou o Brasil ali. Um jogo bem retro mesmo, os gráficos. Um jogo é mobile. Beleza. Corner Kick. Vamos lá. Dominou. Tira da área, rapaz. Beleza. Subindo. Chegando na área. E o cara tomou a bola. Que doideira, mano. O cara deu o carrinho, velho. Vai, passa. Falta. Chutou. Opa. Chutou. Opa. O segundo tempo. Segundo tempo. Tocou, tocou. Opa. Vai, mano. Chutou. Vai. Esse cara não faz gol em ferrando, velho. O jogo de futebol mais difícil que tem. Tocou. Tocou. Beleza. Tomei. Tomei um. Vamos lá recuperar, né. Perder pelo México. Ixi, o cara ainda dá uma falta ainda. Vai lá. Vai lá que ainda dá, hein. Eu tava meio impedido aqui dali. Tava não. Tava não. Nossa. O cara deu um carrinho também ali agora. Vai, mano. Tá acabando já. Vamos lá. Perder pro México. Que fase, hein. Que isso, velho. Que esse cara tá fazendo. Nossa. Ia ter chance, hein. Mas então é isso. Valeu. Falou. Até mais.